MÚSICA 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 Caiu a noite na biela Quando o olhar dela Deixou de olhar Partiu para sempre vencida Deixando a vida Que a fez chorar Deixa um filho idolatrado Que outro afeto assim não tem Chama-se-lo triste fado Que vai ser desenjeitado Se perdeu o maior bem O amor de mãe Bem longe onde o ar No azul tem mais luz Eu vejo a rezar Aos pés de uma cruz Guitarras treinai Viradas para o céu Badistas chorai Porque ela morreu Maria Severa MÚSICA Aos pés de uma grande La igreja Amor de boulders Se inscreva no canal Aos pés de um Não tem mais luz Marcos Abaix Aos pés dada